Olá galera, estou de volta, bom dia Fechei a outra caminhonete lá para poder sentar atual Estou indo ali olhar três trabalhos Essa caminhonete é a mais antiga, a primeira que comprei É uma Ford, Ranger, Ford Ranger Ela é 2003 e eu peguei essa caminhonete com 83 mil milhas Hoje ela está com 113 milhas, nunca me deu nenhum problema 4.4, 4.0, motor V6 Não é nada econômica também, a outra é V8 É a mesma coisa, é bastante Essa não é quatro portas, ela tem cinco lugares Tem três aqui na frente, mais dois ali atrás É um pouco menor, a carroceria lá atrás aberta Mas eu botei uma capa, uma cobertura Aí as caras vão no teto Essa não tem cloud em frente, tem aquela falha de uma neve Eu comprei outra caminhonete, a outra caminhonete é mais forte A outra caminhonete é maior E a outra caminhonete eu instalei na cloud, Snow Cloud Então é isso, eu estou investindo bastante dinheiro no meu negócio Tem um ano apenas E conseguindo avançar bastante O tempo deu uma melhorada, deu uma espintada, já foi bastante Eu desliguei os meus métodos de capacitação de violência Porque eu queria focar na questão da caminhonete nova Com a cloud, isso tudo diz pronto Hoje é sábado E na terça-feira vai nevar, terça e quarta Daí eu não quero mais usar somente Não quero usar só o Snow Blower Eu quero usar a cloud E talvez ganhar um pouco mais de tempo E abrir oportunidade aí pra poder pegar mais clientes Hoje eu tenho mais de 55 casas Que eu limpo médio Quando eu limpo só eu Eu levo mais um cara Aqui do lado Que eu quero o Snow Blower também E um menino que dá um help Na questão das escadas Das entradas para as portas Ele vai só Com as beiradinhas pra gente Daí eu estou pensando Se eu conseguir arrumar um cara bom Esse cara vai ficar com essa caminhonete E um trailer E eu vou ficar sozinho na outra caminhonete Só limpando os driveways E daí tem dois meninos aqui Um limpando com o Snow Blower E o outro limpando com a cloud Eu não estava esperando Eu não estava planejando pra esse ano Nenhum trabalho de neve Algumas coisas mudaram Eu comprei Eu fiz a questão de um patrimônio Então Mudei um pouco os meus planos Estava planejando viajar no inverno todo Mas Daí As coisas começaram a Os negócios, né? Que a gente chama de business Começaram a colar no meu colo, né? Aí então eu abracei E decidi pegar Pegar a casa pra limpar no inverno Neve Eu vou falar o caso pra limpar no inverno Daí eu consegui pegar bastante Comecei Decidi em muita parte Já no meio do caminho Mas Me chama muito bem A minha companhia hoje Já tem um nome muito forte no mercado Na região que eu trabalho Que é o meu livro também Pro ano que vem Eu pretendo dobrar ou triplicar esse número Esse ano eu pretendo dobrar ou triplicar A quantidade A quantidade de trabalhos Que eu fiz A receita da minha companhia Então eu to investindo cada dinheiro Porque cada tudo que entra Eu tiro um pouco pra pagar as minhas contas Eu tiro um pouco pra me distrair Me divertir um pouco E daí o restante todo Eu não guardo Eu não visto Tô investindo em equipamentos Tô investindo em materiais Vou investir ainda mais No marketing da companhia Marketing E daí O resultado vai ser Vai ser revelado lá na frente Não sei mais o que falar Mas Vídeozinho aí rápido Eu vou tentar postar Vivo todos os dias Tem um sonho Tem um desejo de conseguir alguma coisa Não fique somente com o sonho Se você não fizer nada Ninguém vai fazer então Se você quer algo faz Se você sonha com algo Faça alguma coisa para a questão É simples E aí E aí E aí E aí E aí